E olha, um caminhão que estava sendo perseguido por bandidos tombou nessa madrugada na rodovia Washington Luiz, na altura da Reduc, em Duque de Caxias. O motorista sofreu ferimentos leves e passa bem. Vidros estilhaçados, carga tombada, uma entrega de galões de água que nunca aconteceu. O acidente com o caminhão foi causado por uma perseguição de criminosos contra um motorista que passava pela rodovia Washington Luiz, na altura de Duque de Caxias, na Paixada Fluminense, na madrugada desta terça-feira. Com o veículo atingido pelos disparos, a vítima perdeu o controle e bateu. Ele teve apenas ferimentos leves. Eles querem roubar, eles não querem saber o que estão roubando, matando, não querem saber. Eles atiram e pronto, batiram e fogem, porque foi o que aconteceu. Eles atiraram e o motorista perdeu, deitou, levou um raspão no braço. Nada impede que o trabalhador seja atingido. A via ficou interditada durante toda a manhã. O trânsito chegou a seis quilômetros de congestionamento.